Bem aqui nós vamos falar um pouco sobre armadilha tá e nós vamos tentar montar alguns tipos de armadilha mas aqui eu queria só mostrar aqui para vocês entenderem bem o formato de como o animal caminha na selva o animal caminha na selva assim meio que triangular tá então o animal ele vive numa casa um buraco ele vai em busca de alimento por um caminho depois ele vai por outro caminho em busca de água e volta por outro caminho para sua casa ele nunca vai e volta no mesmo caminho essa é uma condição de segurança do animal então ele nunca vai e volta no mesmo caminho e aí aonde o animal passa seriam os caminhos os locais mais propícios para você capturar esse animal então o ideal é você saber identificar um caminho de animal como que você vai identificar o animal quando ele caminha ele vai deixar um ele vai deixar um rastro como a gente deixa também a nossa pisada também o animal deixa o caminho dele e aonde ele passa são os pontos ideais para você fabricar construir a sua armadilha tá então aqui nós temos algumas armadilhas que nós vamos montar agora na hora junto com vocês e aqui nós temos uma um protótipo de uma armadilha aqui são pedaços de madeira foram cortados e que a nossa ideia aqui é construir uma uma armadilha com esses pedaços de de varas e aí Se inscreva no canal Então como isso aqui vai funcionar? Você vai enfiar essa forquilha no chão Certo? E essa forquilha Ela vai funcionar assim Você vai pegar esse cipó E o cipó que vai segurar Vai segurar a armadilha aqui Certo? Essa forquilha pode até ficar mais distante dela aqui E aqui Você vai rodar esse cipó aqui Peraí que a forquilha está rodando Enfia ela aí um pouquinho pra mim Tá boa essa posição aqui? Tá, tá bom Afasta ela um pouquinho pra trás Afasta ela um pouquinho pra trás Aí, aí Tá bom Então aqui ela vai ficar segura Ela vai ficar segura Pela, pelo cipó E aí eu vou circular esse cipó aqui Pra esse lado E aí Como que esse cipó vai segurar aqui? Eu vou pegar uma varinha E vou enfiar essa varinha lá na frente No chão E aí eu vou levantar ela aqui Certo? Então agora Essa varinha Que está aqui Está segurando A armadilha Aqui onde está a varinha Eu vou colocar algumas madeirinhas cruzadas Como se fosse uma rampa E aqui eu vou colocar o alimento Pro animal Todo o alimento Aqui a isca Pra atrair Ou um roedor Ou então um pássaro Vai ser colocado aqui Então Digamos que o pássaro Venha pra comer Esse alimento Então ele vem Sente ali a isca Ou o roedor Ou o pássaro E ele vai lá comer Na hora que ele toca aqui Isso aqui abaixo E na hora que abaixa ali Libera o gatilho Então você criou Uma arapuca De maneira automatizada